Como é possível atuar na área das ciências exatas com uma visão crítica da questão de raça, contribuindo para a conscientização de seus alunos e colégios? Bom dia a todos, a todas e a todes. Meu nome é, sim, Luciana Aparecida Elias, uma mulher preta que vem cumprimentar essa mesa, agradecendo para o vereador Mauro Rubem, por essa oportunidade de homenagear a educação, num Brasil que se homenageia quem adora as armas e a violência. E, compondo essa mesa, como uma mulher preta que sou, eu não venho sozinha e não sou minoria nessa mesa, porque comigo vem a minha ancestralidade, comigo vem a história de uma mulher periférica, vem a história de negros em diáspora nesse Brasil, que não nos quer em posição de destaque, não nos quer educados e não nos quer construir este país pela porta da frente. só nos servimos a esse país durante bom tempo para trabalhos braçais e não para a intelectualidade. Estou aqui agradecendo as instituições de ensino público que proporcionaram a periferia dessa cidade, que proporcionaram a minha ancestralidade, que no futuro pudessem ter uma mulher preta, matemática, doutora em cosmologia, mestre pela Universidade Pública Federal de Goiás. Nós resistimos porque nós acreditamos que somos o caminho, sim, para construir esse país tão sonhado, que foi plantado uma sementinha no passado. Nossa convidada de hoje é mineira de Uberaba, mas mora desde os três anos de idade em Goiás. Filha única foi alfabetizada em casa pela própria mãe, pois não havia escolas onde morava nem transporte público para outras cidades. Foi só aos dez anos que começou a frequentar um ambiente escolar, sempre em instituições públicas. Fez o ensino médio num curso técnico de um Instituto Federal de Ensino, a uma hora de ônibus de sua casa, tendo como objetivo chegar à universidade. Para tanto, começou a trabalhar cedo, ensinava lições de casa, dava aulas de matemática e rolou até, como ela diz, uma alfabetização. E foi a mãe quem a convenceu a cursar matemática na Universidade Federal de Goiás, onde também fez o mestrado e depois o doutorado na Unicamp. Tornou-se, então, como ela diz, uma professora universitária diferente daquelas com que estudou, enfrentando o desafio de ser uma mulher negra na academia. E hoje é pró-reitora de assuntos estudantis na Federal de Jatay. Vamos conversar com a professora, mestre e doutora Luciana Elias. Luciana, em nosso programa nós temos tido a oportunidade de entrevistar mulheres e homens negros de perfil acadêmico, mas sempre com atuação na área de humanas e sociais. Mas hoje vamos receber uma afro-brasileira que é professora de matemática numa Universidade Federal. Seja bem-vinda, Luciana. Muito obrigada, prazer ter sido convidada. Luciana, você nasceu em Minas Gerais, mas passou a maior parte da vida em Goiás. Você se considera mineira ou goiana? Goieira. Goieira, que é a mistura de goiana com mineira. Eu trago a minha ancestralidade de Minas Gerais, isso é latente, né? É muito... E eu venho de Uberaba, que é triângulo mineiro. Então, assim, as raízes são muito próximas, os costumes são muito próximos. E minha família, pra onde eu voltava nas férias, era de Minas Gerais. Então, eu preservo muito de Minas em mim, até a ancestralidade negra mesmo que tenho, o que eu trago é de Minas Gerais, os costumes, as festas, as festividades e tudo isso, mas Goiás me pega de jeito. Eu gosto muito dessa terra. E existe uma presença grande de mineiros aí também, não é? Ah, muito grande. Aqui, o que menos tem, ainda mais na academia, que é uma cidade pequena e já está aí uma cidade que tem 100 mil habitantes. E a universidade tem 26 cursos, é relativamente grande. Então, tem bastante gente de Minas Gerais, de São Paulo, até do Rio. Tem bastante gente de todos os estados aqui perto. E esse tipo de convivência acaba sendo muito enriquecedor, né? Porque você tem diferentes formas culturais, de diferentes regiões do país convivendo. E aqui em Jatai ainda, temos uma cultura do sul do país muito grande. Então, assim, a gente acostumou a comer churrasco com cuca. Aí a gente toma chimarrão, às vezes. Come pão de queijo. E frango com piqui. Às vezes, frango com quiabo. A gente é uma mistura que, se a gente souber viver bem essa mistura, sem se apagar, é uma mistura que só fortalece, só engrandece e só caracteriza esse nosso Brasil misturado. É, na verdade, então, isso é uma prova, mais uma prova, de que a diversidade é uma fonte de riqueza. Eu acho que o Brasil daria aula disso se ele fosse menos hipócrita, né? Se ele conseguisse se estabelecer enquanto um país diverso, e poucos países são tão diversos quanto o nosso, e quanto a acolhida das pessoas estrangeiras, de menos os negros, né? Nós, negros, não fomos muito acolhidos porque viemos amarrados, né? Não viemos porque queríamos vir. Mas as outras culturas vieram em busca de muita coisa aqui. Mas não. O Brasil, ao invés de dar aula de integração cultural, até ele segrega, ele continua nessa cultura racista e segregatória. Eu, particularmente, tive uma experiência pessoal disso, já que eu nasci no Rio, morei em São Paulo, e minha mãe era do Rio Grande do Sul, e foi exatamente onde eu fui apresentado pessoalmente a segregação racial. As pessoas imaginam que seja um fenômeno dos Estados Unidos. Agora, você tem uma trajetória de vida, uma carreira, que foram cheias de obstáculos. Você diz que aprendeu a ler aos 4, 5 anos, com sua mãe. Como é que foi isso? A minha mãe gostava de dormir durante o dia, e tem uma máxima que meu pai, inclusive, faz muito pouco tempo que ele adora lembrar disso, que eu acho que ele... Todo o rancor dele é que eu fui uma criança que não dormi muito. E hoje também eu não preciso de dormir muito. E ela gostava de dormir. Então, todos os dias eu queria que ela lesse histórias para mim, geralmente histórias em quadrinhos. E ela queria dormir. Então, ela me ensinou a ler para que eu não a tentasse mais. Para poder dormir. Você ensinou a ler para poder dormir. Oi, ela ensinou a ler para poder dormir. Por conta disso também, e a questão de que não tinha escola, né? Aí ela me ensinou porque outra pessoa qualificada, porque ela só tinha o ensino fundamental 1, não podia me ensinar porque não tinha escola perto. O primeiro que me aceitasse aos 4, 5 anos de idade, na época que eu estava nessa idade e estava disponível para aprendizado da leitura. E outra que... seria ela ou ninguém. Qual era a profissão dela? É a famosa dolar. Ela foi empregada doméstica na infância e juventude, né? Ela começou muito nova. de pais que vieram da zona rural para a cidade de Frutal. Frutal é uma cidade que fica no Triângulo Mineiro também, ali perto da divisa com São Paulo. E ela veio para a cidade, para o pai fazer tratamento do coração naquela época. e deixaram a zona rural onde morava e tiveram que ir para a cidade. Indo para a cidade, todo mundo precisava trabalhar, porque o dinheiro que a família tinha seria para o tratamento do meu avô. E onde se trabalharia uma mulher negra naquela época seria na casa dos senhores e senhoras dos fidalgos da cidade. E foi isso que ela foi. É interessante, porque isso é algo bastante comum entre os negros, os negros que se formaram, universidade, mas a mãe era empregada doméstica, que é exatamente também o meu caso. E qual a profissão do seu pai? Meu pai é músico. Meu pai tem uma característica. Ele fez segundo grau. Ele terminou o segundo grau próximo de quando eu terminei o segundo grau. Não foi no tempo corretinho. Mas quase foram colegas? Ele estudou em escola particular, porque era onde podia se estudar na época, na idade dele, trabalhando durante o dia. E ele pediu baixa da Polícia Militar de Goiás, que ele era da banda da Polícia Militar, músico também, e foi trabalhar na banda, prestou concurso também, e foi trabalhar na banda da Prefeitura de Goiânia. E também como maestro regente, auxiliar da Orquestra Sinfônica de Goiás. Esses eram os empregos dele. E é muito interessante, então ele trabalhava nessa área artística, mas você nunca teve vocação para arte, não é? Então, não. Todo mundo, muitos da minha família, inclusive pessoas de outras profissões, mas também com muita tendência artística, eu não tive. Eu tenho um bom ouvido, eu já fiz aulas de música, mas para leitura, mas a voz é péssima, não me integrei a classe artística dos Elias e nem da família da minha mãe, que também tem muito artista. Perfeito. E você, dentro desse período, você relata o período da sua infância como muito positivo as relações que você tinha com os amigos, com os vizinhos, não é? Como é que era isso? Era positivo, porque eu era eu mesma, dentro dessa estrutura que eu era cercada por pessoas brancas, mas eu era eu mesma, eu era uma menina preta no meio disso tudo. Eu não me embranqueci, era sempre avisada que, olha, ali você vai ser ou a única pessoa preta, ou você vai ter que brincar com pessoas que não vão não vão parar para poder consertar a trancinha do cabelo, mas você tem que parar para consertar a trancinha do seu cabelo, seu laçarote vai cair, tem tudo isso que em casa eu tive uma construção de pessoa muito feliz. Eu tenho 52 anos, recém-feitos, mas eu sou filha única, isso não é muito comum na minha idade, né? A minha mãe não pôde ter mais filhos, até engravidou, então eu fui uma pessoa que, como diz o meu pai, eles se viraram comigo, eles se viraram comigo, era o que tinha, a gente sempre brinca, né? Era o que tinha, não tinha outra pessoa, eles tinham que se contentar com a pessoa que ali apresentava. e mais a minha família era muito acolhedora, tanto a minha família, meu pai, minha mãe, quanto a minha família de Minas, muito acolhedora. Então, isso fez com que uma infância, às vezes, não identitária, mas foi uma infância acolhedora, com muito sacrifício, como toda criança preta da periferia e pobre, com muito sacrifício, com muitos nãos, mas tinha algumas questões que isso suplantava, como nós gostávamos de cultura, como se lia muito em casa, o prazer que se tinha da leitura, isso tudo contribuiu para que a minha infância fosse sofrida nas questões financeiras, e aquilo que poderia ser um pouco mais sofrido que nas questões identitárias, demos o nosso jeito, na medida do possível. Você diria que os seus pais, seu pai e sua mãe tinham uma consciência racial, mas nós vamos voltar a esse tema no próximo bloco. Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL